A CIDADE NO BRASIL 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 E versus Dinarte com o protetor vermelho, uma luta de faixas pretas. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, bom, bom! Bom, 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 bom! 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 Bom, bom! Bom, bom, bom! Bom, bom! Aplausos 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 . . . . . . . . Já estão disponíveis os ingressos para o jogo de logo mais entre Petrobras e Macaé Esporte contra o Blue Life Pinheiro do ginásio do Juquinha, Superliga de vôleibol feminino 99 de 2000. Aqui na barraca azul. É estranho! É estranho! Obrigado. Obrigado. A próxima luta prepara Anderson Serqueira, protetor azul, Academia Navarra de Macaé, contra Everson Blarenzi, protetor vermelho, Academia Taiwan. Lembramos que os ingressos para a partida de logo mais estão no fim. Se alguém pretende assistir o jogo, corra na barraca azul, para adquirir. Inteiramente grátis, hein, pessoal? Não, não, não. Não, não, não. Tinha que chegar porrrando logo. Tinha que chegar porrindo 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 logo. Tinha que chegar. 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 Tinha que chegar.